E bueno, bueno, bueno meus queridos, começando aqui o que supostamente é pra ser o último dia de trabalho de revisão e manutenção aqui da Bebezona Antes de tirar os bancos e começar definitivamente a montar o nosso Mini Motorhome A gente vai polir o vidro da frente que tá um pouco riscado e vamos mostrar pra vocês aí se esse resultado vai ser legal Um pouquinho do processo, a gente achou um serviço bem bacana aqui no interior que disse que dá pra dar uma boa melhorada Então bora ver como é que funciona esse negócio aí, se vai dar pra rodar com a Bebezona sem risco do para-brisa da frente aqui A gente vai até deixar umas imagens pra vocês verem como é que tá a situação antes de começar o serviço, bora! Bom, gente, no dia de sol, ó, que beleza que é, não dá pra ver, vou até fazer de lateral assim, sem que a GoPro dá uma melhorada, viu? Verso que a realidade aqui vocês não estão nem ligados Queria ter zóia de GoPro É, porque aí não dá pra ver nada, um embaço só, parece que colocaram uma chapa acrílica no vídeo É incrível Nossa senhora Vamos lá pra ver as valetas Olha, gente, a gente tá de noite Mostrando pra vocês o vidro de dia no sol Agora tá de noite E assim, não dá pra ver as valetas na filombada É sempre assim, parece que o vidro tá com astigmatismo Na câmera tá... Dá pra ver bastante Nossa, aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Aqui o riscão aqui Olha o riscão aqui, ó Isso aqui nada que bate, luz Já era, não dá pra ver nada Nossa, farol de frente na estigmatismo Então é por isso que a gente vai polir o vidro, vai torcer pra isso aqui dar certo, senão nós vamos ter que substituir, não tem o que fazer É que eles não viram ali, ó, na valeta, eles não viram Mano, testou a suspensão da Bebezona, a Bebezona tá com as pernas em dia, rapaziada Olha como é que tá a brincadeira, rapaziada Todo esse risco aqui, de dia é um pouco mais difícil de ver Mas tá arriscado toda a lateral aqui, a parte de baixo Aqui tá bem arriscada E aqui acho que é a mais forte Assim dos dois lados Tá meio bruto A gente tá aqui no Coruja Tirar Riscos em Araraquara E ele disse que dá pra dar um bom talento, né Que tem que polir o para-brisa todo, não dá pra fazer por parte, senão dá ondulação, não dá grau Eu vou pedir pra ele explicar certinho aqui pra gente poder contar pra vocês como que é um pouco desse processo E o valor é 350 reais pra fazer o polimento do para-brisa Ele faz o polimento dos faróis E a especialização dele é de micropintura, então pequenos arranhões que ele faz a micropintura pra manter todo o padrão original do carro Então é um serviço bem legal, bora ver como é que vai ficar A gente tá bem ansioso, cheguei aqui, a porta tá até fechada, rapaziada Pergunte se nós estamos ansiosos pra tirar esses bancos logo, bora Só pra vocês entenderem um pouquinho aí do processo aqui que ele fez Chegou o carro, a primeira coisa foi marcar aqui o vidro Depois encapar com o plástico pra não sujar, não riscar nada aqui e sair do vidro Aí ele limpou o vidro primeiro todo e agora tá na missão bichando Trabalhão, rapaziada, trabalhão Trabalhão, mas bebezão, ela vai ficar com o zóio novo E rapaziada, só pra contar um pouquinho pra vocês aí né O porquê que a gente tava fazendo isso Foi uma coisa que até tava conversando com o Coruja aqui, agora ele falou aqui pra mim E esse processo que ele faz aqui, tanto no farol, quanto na micropintura, no vidro A ideia é manter a originalidade do carro Então quando ele viu que esse vidro aqui era o vidro original Lá de 2003, o vidro de fábrica que veio com o carro Foi que ele falou, cara, faz o polimento porque é um vidro bom Vidro bacana, vidro da Mitsubishi Então assim, tá o original do carro Ele falou, vai ficar redondo, vai ficar zero Então, fora que se trocasse o vidro Não, é borracha, vidro, mão de obra, pode ficar bem caro Então era só se não tivesse mesmo salvação De manter o vidro original, o carro original Que ele recomendaria trocar Então, essa era a ideia de manter o vidro do jeito que tava Sem ter muita mão de obra, trocar a borracha Manter o carro original e fazer o trabalho Então, por isso que nós estamos aqui hoje Só pra dar esse panorama aí legal pra vocês Que foi um serviço que a gente procurou bastante Quem fizesse, uma galera falava que ele ia ficar bom Que ia dar grau, que não sei o que lá E aqui a gente tá vendo ficando redondinho o rabanjado Rapaziada, finalmente tá acabando Vai entrar aqui na fase de acabamento Já tá desencapando, bebezona Vou dar uma pausa aqui Que eu vou ajudar ele a desencapar o carro, rapaziada Eu vou ajudar ele a desencapar o carro, rapaziada E rapaziadinha, esse aqui é o Pera, o Coruja Que fez o serviço aqui, que deixou o nosso vidro timido Ele vai contar um pouquinho o que é ele aqui Por que que faz Por que que não dá grau Como que é recomendado E a gente vai mostrando imagens pra vocês Como é que foi o custo de mim Fala galera, tudo bom? Me chamo o Eric, o Coruja Galera, a gente fez aqui um processo de lixamento A gente fez um pequeno despacho no vidro Pra gente manter a originalidade do veículo O vidro ainda se encontra original Então eu acho melhor você deixar o original Se trocar e colocar um paralelo Muitas dúvidas do pessoal aí Sobre o grau lógico, sobre a distorção Galera, isso aí não acontece Com a técnica que eu aplico aqui na minha oficina A gente faz todo o quadrante No para-prisa Pra gente fazer etapas por etapas Fazendo o revelamento do veículo correto Depois a gente reposta e faz o lixamento A gente faz o polimento E aplicação do vidro repelente ali Pra repelir água, inseto no vidro E a gente consegue extrair o máximo resultado E esses pontinhos brancos Que você vai ver aí na imagem É onde faz as batidinhas de pedra E com o polimento Acaba entrando óculos de sério lá dentro Então isso aí conforme vai lavando Vai pegando chuva Ele vai saindo automaticamente E alguns Ficou dois riscos profundos ali Que dá pra tirar Mas já acaba tirando muito material do vidro Então a gente optou por não tocar O que estava incomodando a visão do motorista aí Fechou galera? É isso aí Mano, ficou surreal Surreal Esse risquinho que fica mais fundo Que ele falou ali Não dá nem pra ver Dá pra ver só de fora Por dentro É... Acho que até... Vem cá Vamos mostrar pra ele Só pra esperar entender Esse é o risquinho que fica Nem dá pra ver Só dá pra ver por fora agora Porque tá com o produto Que foi o que ele falou Por dentro é impossível Lembra aquele risco todo Que tinha aqui para a visita O que tinha aqui em pé Já era Visão perfeita Bora testar o carro E assim que cair a noite A gente vai fazer uma imagem lá de dentro Na luz pra ver como é que ficou Se ficou com aqueles riscos lá Que era o que estava incomodando a gente Cara Serviço Perfeito Rapaziadinha Teste de fogo aqui já Para o trampo do coruja A gente saiu para dar um rolê E ele falou Tem que testar agora A noite Na chuva Mas do além Começou uma chuva de granizo Mano Tá chovendo tanto Que tá ventando na rua Que o cara tá balançando Vocês não estão entendendo Olha isso lá fora Como é que tá Destruiu Mano Você não viu lá embaixo O telhado voando não Você não viu o telhado voando no carro não Foi o telhado voando Árvore caindo Rapaziada Mas o trampo O para-brisa Acabou a luz Vou até ligar aqui Pra vocês verem Ó Zerado rapaziada Zero bala rapaziada Zero bala Top demais A gente marcou todo o chão Onde a gente imagina Que vai ser as madeiras Que a gente vai colocar A divisão dos armários O que vai em cada armário Aqui assim A parte de cadeira E guarda-sol E é isso Estamos trabalhando Pra deixar esta casa Logo pronta